As prosto te obitiami, tu vai Mica porajda v našite răce E toplina, e prekăsna omaya E vse poti gisa, beșumite rose Az prosto te obitiami, tu vai Mica porajda 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 Eu só te amo e isso é Miga por nós em nossas mãos E do plinão e o prigão, o maio E tudo o tia e são fechonlite no céu Por que eu lhe perguntar hoje na noite e eu espero que você esteja E ele lhe 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 E ele lhe 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 l Teodidja Asprosto Teodidja Asprosto Teodidja Asprosto Teodidja Asprosto Teodidja